para minha vida, a gente está casado há 10 anos, o Lúcio trouxe muita sorte, muita prosperidade para minha vida, porque o buraco virou um fenômeno e dois meses depois de conhecer o Lúcio, um dia eu estava no Facebook, eu entrava num condomínio do lado fingindo que eu ia na casa da minha amiga que morava nesse condomínio para usar a lan house do condomínio, porque eu não tinha internet, olha isso, abro o Facebook e aí tem uma mensagem do Ian SBF, diretor do Porta dos Fundos, que na época não era diretor do Porta dos Fundos, e a gente tinha feito um projeto alternativo antes, não sei o que, eles estavam começando a formular o Porta, ele lembrou de mim, cara, e aí, como é que você está, o que você está fazendo? A gente está começando um projeto na internet, e eu acho que tem tudo a ver com você, você não quer dar uma chegada para ver o que a gente já tem? Aí eu pensei assim, puta que pariu, né? Outro projeto. Internet. Outro projeto da internet, vai ligar a câmera, vai ficar todo mundo gritando, ai que saco, eu já cansado já com essa coisa dos 30 anos, não tinha internet, era tudo mato nessa época, né? Não tinha referência. 2012, 2013? 2012. Isso, não tinha referência, do tipo, ah, vamos fazer um canal igual, não sei o que, não tinha. Eu pensei em não ir, pensei em seriamente falar, porra aqui, desculpa que eu vou dar para o Ian. Mas alguma coisa ali falou, não, eu vou, vou lá no escritório, ele tinha um escritório no centro, eu morava no centro, aí aqui do lado eu vou lá. E aí, eu cheguei, ele falou assim, ó, eu não vou falar nada sobre projeto, vou te mostrar umas coisas que a gente já filmou, aí depois a gente conversa, você vê se você gosta e... Vê se você se encaixa. Se você se encaixa e tal. Aí eu lembro que ele me botou num computador, me botou um fone de ouvido e colocou pra mim parte do primeiro programa, porque o Porta estreou num formato de vários vídeos, eram 15 minutos de colagens de esquetes, é. Depois é que virou só vídeo. Ele botou. Cara, eu não sou muito de gargalhar não, é muito difícil. Eu vou gargalhar com alguma coisa, quer dizer, eu rio com os meus amigos e tal, mas com comédia, é muito difícil. E eu ali naquele escritório, eu não conhecia ninguém, eu gargalei, eu falei, isso é foda. Eu tive um impacto que eu acho que depois as pessoas tiveram, mas eu tive ali primeiro, no escritório. E eu não tinha visto nada igual, porque o humor nessa época era bem ruim, assim, o humor da TV era bem caído. Estava zoado. Bem zoado, preconceituoso, careta. É, pra fazer piada era só preconceito. É, era cafona, era ruim, não sei o que, eu não me identificava com nada. Quando eu vi aquilo, eu falei, fodeu, é isso, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. É tipo, é o buraco, isso é a minha paixão. Aí eu já saí do fone, assim, e ela, pelo amor de Deus, agora você não vai me desconvidar não, né? Porque eu quero fazer, não sei o que, e aí, sei lá, três dias depois eu tava gravando o primeiro vídeo. O que foi? O primeiro que eu gravei foi a preparadora de elenco, que é um vídeo que tem, ele me colocou num, num vídeo com, tava o elenco todo, ele me botou ali pra ver se eu não ia roubar ninguém, sei lá, né? Bater em alguém, agredir alguém. E aí, eu já encontrei ali alguns amigos e tal, foi ótimo. Mas eu acho que o meu primeiro que foi ao ar foi o... Ai, agora eu não vou lembrar. É o Eita, que é o que ficou famoso, o Gregório falava Eita, agora eu não vou lembrar, depois eu dou um jeito de divulgar. E, enfim, começou, mas ainda o Porta não tinha estreado. Ainda era uma coisa que a gente tava fazendo, e não tinha dimensão. Ah, então vocês gravaram primeiro, vocês fizeram gavetas? Isso, isso. Isso era pré ainda. O Porta estreou em agosto de 2012. Isso foi, tipo, junho, julho. Não tava no ar ainda. Então eu vi que era foda, porque era foda, entendeu? Mas não tinha noção de que alcance aquilo ia ter, não tinha nenhuma... Nem o Ian. Nem o Ian, ninguém. Não, ninguém. O que a gente sabia, assim, pô, um elenco foda, uma galera foda. Vocês iam desempenhar um bom trabalho. É, e queremos fazer diferente, queremos ter um... Ai, cuspi, quase afoguei o microfone agora. É, queremos fazer de uma maneira legal, fazer com um som legal, com um tratamento de imagem legal, porque não tinha isso. Não tinha, mano. Aí, cara, estreou o Porta. E aí, sei lá, a primeira vez que eu saí na rua, ali na Lapa, alguém já veio falar comigo. Pô, viu o vídeo lá? Você é do vídeo, não sei quê? Eu falei, é... Pô, você se achou que você... O que passou na sua cabeça? Caraca, pô, as pessoas vêm, né? Vão ver, não sei quê. Só que aí, cara, em duas semanas depois, três, já era um fenômeno nacional, já era uma loucura. A Porta causou muito, assim. Causou muito, foi uma ruptura ali. É porque o tipo de humor foi muito diferente, né? É. E foi muito bom mesmo, né? Não, e uma qualidade diferente que a internet estava acostumada. É, a internet estava acostumada com a gente gravando com câmera ruim. Uma coisa bem ruim, assim, tipo, de qualidade e tal. A gente tentava ser engraçado e tal, mas quando veio essa parada de esquete, atuação, uma parada diferenciada... A gente esperava um produto dele só na TV. Exatamente, exatamente. E o que tinha na TV era aquilo, era preconceituoso, ruim, dinheiro desperdiçado. Eu ficava vendo a TV e falava assim, nossa, que desperdício isso. Você já tinha essa visão? Eu já, não queria fazer aquilo. É? Não queria. Quer dizer, eu precisava e fiz, mas não gostava, não estava feliz. E aí, é isso. E o Porta tinha também uma periodicidade, é assim que fala. A frequência? A frequência, isso. O Porta estava lá toda... Terce e quinta. Terce e quinta, acho que era. Eu não lembro, porque agora tem sábado também e tal. Então, isso acabou fidelizando as pessoas. Criou um hábito de assistir, uma coisa que era com humor que estava rompendo com tudo. E era bom, tinha qualidade, tinha figurino legal. Tem um vídeo que eu amo, que é o Corte de Gastos. Não sei se vocês lembram desse vídeo. Puta, é que o Porta já assiste tanto vídeo, mano. Eu vi. Ele vai mostrando cada passo, como que fica assim, cada coisa lá. Eu sou um diretor... Igual parafernália, estou brincando. Mas eu faço um diretor e o Infante faz o Produtor e eu vou cortando. Ah, som não precisa. Corta. Nossa, esse vídeo é foda, mano. Conforme eu vou falando, vai sumindo o som do vídeo, o figurino, o filtro e não sei o que. Muito louco. E aí você vai vendo, assim, o que é... O que seria cru, né? O que seria cru e o quanto é importante ter uma equipe profissional, gente boa ali, fazendo o que sabe fazer. Então esse vídeo foi...